A música do Mensaio, música 2 e a 2, a música 2 e a 2 Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão E é preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer E é preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver É preciso saber viver Amém